Exatamente, Luores. Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Esse aumento de 18% no valor da gasolina e 24% no diesel começou a ser repassado da Petrobras para as distribuidoras hoje. Portanto, ainda não deu tempo de chegar nos postos de gasolina. Mas o Procon já recebeu uma série de denúncias, tanto por telefone, pelas redes sociais. E eles estão realizando uma operação. Essa operação começou agora. A gente está aqui em Goiânia, em frente a um posto de gasolina. Está a Polícia Civil por aqui, o Procon também. E eles estão vistoriando esses postos para saber se esse aumento já foi colocado antes da hora. Porque isso é uma prática abusiva. O pessoal está aqui para poder conversar com a gente. Vou começar conversando com o Alex. Alex, boa tarde pra você. Conta pra gente. O objetivo mesmo dessa operação no momento é saber se houve já essa prática, esse aumento antes da hora? Boa tarde a todos. Correto. A atuação nossa é voltada para identificar se neste momento alguns postos já estão passando o repasse que foi anunciado sem estar adquirindo ali já com preço atualizado. O intuito nosso é coibir esse aumento sem a justa causa que vem ocorrendo nos últimos dias. Aqui neste posto onde nós estamos neste momento, vocês ainda estão vistoriando, né? Sim, ainda estamos pegando a documentação, os cupons fiscais para fazer essa análise. E se for o caso, fazer a atuação do respectivo estabelecimento. E no caso, tem multa também, né? Para quem comete essa prática. Sim, a multa administrativa nossa varia do valor de 800 até 11 milhões de reais. Antes era feita uma notificação, agora vai ser mesmo a atuação? Sim, a atuação vai ser feita de imediato. Lógico, foi identificada qualquer abusividade que vem a ser o repasse desse aumento sem estar adquirindo o preço do combustível na distribuidora já atualizado. A gente já vê uma corrida aos postos de gasolina e também o anúncio, né? A reclamação de muitos consumidores desses valores já aumentados. Já conseguiram receber muitas denúncias também? Sim, nós estamos recebendo várias denúncias por nossos canais de atendimento e rede social. Estaremos dando atenção a todas com o intuito de coibir essa prática abusiva de mercado. Essa operação vai ao longo da semana. Na semana que vem, quando o valor deve chegar mesmo aos postos, quando tiver esse aumento, vocês vão conferir também se esse aumento não é abusivo, né? Sim, correto. A intenção nossa é continuar a operação nos próximos dias até que o mercado se estabilize ali de uma forma que não tenha nenhuma abusividade. Lóris, a gente vai conversar também aqui com o doutor Webert, da Polícia Civil. Doutor, conta pra gente. Isso é uma prática abusiva, né? E as pessoas podem ser responsabilizadas por isso? Exatamente. Boa tarde a todos os holoares, a todos do Balanço Geral. A Polícia Civil, junto com o PROCON, é mais uma força-tarefa visando resguardar aí os direitos dos consumidores goianos, no sentido de verificar e comprovar essa abusividade e agir da forma mais rígida possível. Não descartamos a possibilidade de prisões flagranciais, caso evidenciado, como está sendo tecnicamente o abuso no repasse de valor, ou seja, a falsa informação de repasse de valor ao consumo do final, quando, na verdade, isso não está acontecendo na prática. Então, a nossa função é verificar isso, analisar possíveis prisões flagranciais ou, no pior das hipóteses, indiciar esses responsáveis por esses aumentos abusivos no inquérito policial por crime contra a ordem econômica. Portanto, se houver esse flagrante, o responsável pode ser preso? Pode ser preso ou pode ser indiciado ao final do inquérito policial por crime contra a ordem econômica, cuja pena pode variar de 2 a 10 anos de detenção. Honoris, tem uma pergunta? Tenho sim. Ontem, por exemplo, eu passei num posto 6,52, ontem à noite. Hoje, eu passei em frente a esse mesmo posto, já estava 7,37. Quer dizer, de um dia para o outro, esse aumenta. Aí, eu perguntei para o gerente lá, eu falei, não, a gente estava dando desconto anteriormente e agora a gente repassou o valor correto. Esse argumento convence a polícia ou não? Honoris, eu não entendi o finalzinho da sua pergunta. Você pode repetir, por gentileza? Eu queria dizer o seguinte, esse argumento dos postos de que antes eles estavam dando um desconto, não estavam repassando toda a margem de lucro e agora estão repassando, para justificar esse aumento. Como é que a polícia está recebendo e está lidando com essas informações de que esse aumento não seria por causa do, já antecipando o anúncio da Petrobras, mas repassando o valor, a margem correta? Pois é, o Honoris está perguntando que ele mesmo já passou em frente a um posto de gasolina, já viu esse aumento, né? Como que a polícia está lidando com isso? Os donos de postos de gasolina, eles têm algum argumento para poder aumentar esse valor? O Honoris acompanha já o nosso trabalho há algum tempo, é sempre muito complicado esse ramo de combustíveis em Goiás. A legislação, o Honoris, a todos os telespectadores, ela impõe algumas restrições do ponto de vista fático para a configuração dos crimes, em loco. Entretanto, nós estamos fazendo uso de todas as ferramentas que temos à nossa disposição, possível, e o primeiro passo é estar junto com o PROCON nessa diligência, para que possamos ser o mais rígidos possível. É óbvio que dependemos de prova técnica, e a prova técnica está sendo produzida, nós faremos uso da prova documental, ou seja, a autuação administrativa do PROCON, para a materialização do crime, e a punição virá no futuro breve. É claro que vocês contam também com o apoio e a denúncia das pessoas, né? O consumidor que ele se sentir lesado, o que ele pode fazer? Sim, tanto comparecer à delegacia do consumidor, ou fazer contato, através do telefone anônimo para denúncias, o telefone 197, que essas denúncias serão repassadas, e eu estarei analisando todas e tomando as devidas providências. Tá certo, muito obrigado pela entrevista. O Honoris, portanto, esse aumento está previsto para chegar nos poços de combustíveis na próxima semana. Vamos tentar se aproximar aqui de algum desses consumidores que estão aguardando. Tem um senhor aqui. Amigão, não quer falar? Tenta falar com o pessoal aqui. Amigo, licença. Boa tarde. A gente está ao vivo aqui no Balanço Geral. Você já encontrou combustível no valor mais alto essa semana aqui em Goiânia? Na maioria das vezes, já percebe aí que nos poços já estão mais altos os preços, né? Mas, assim, aqui nesse posto, às vezes eu abasteço, pouca diferença dos valores anteriores. Mas, no geral, a gente percebe que aumentou mesmo. E com esse aumento de 18%, a partir de hoje, como é que faz para andar de carro? Ah, muito difícil, né? Preferência para andar a pé. Se pudesse andar de bicicleta para ir para o trabalho também, para economizar, ajudaria. Ou transporte coletivo, se fosse um transporte digno aqui em Goiânia, né? Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Portanto, também, Olores, o relato dos consumidores, viu? Que estão reclamando desse aumento. E, claro, todo mundo de olho para não ter o aumento abusivo, viu?